Das nascentes do rio Iguaçu e dos índios que aqui habitavam Surgem os pioneiros da terra, Capocu no princípio as chamaram No trajeto de nobres tropeiros que a fazenda Rio Grande hospedava Criação de cavalos de raça, de economia que aqui iniciava Povo simples e trabalhador, que de todos os cantos surgiu Tornam o coração fazendece, hospedeiro do imenso Brasil Polarias e agricultores, deram impulso a paz industrial Verso nobre recanto de flores, despertou junto a capital Na bandeira de cores e símbolos, estampamos a sua beleza No ideal de uma jovem cidade, que no trabalho produz nossa riqueza Povo simples e trabalhador, que de todos os cantos surgiu Tornam o coração fazendece, hospedeiro do imenso Brasil 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 Tornam o coração fazendece, hospedeiro do imenso Brasil